Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como aumentar e diminuir o molde, tá? Vou dividir ele em alguns vídeos pra não ficar muito longo. Então, hoje eu vou fazer o da blusa e em outros vídeos eu faço calça, saia, vestido, tá bom? Bom, e pra você aumentar e diminuir o molde, você vai precisar do molde, uma trena ou até mesmo uma régua, eu acho que a trena é melhor, uma caneta, um lápis, tá bom? E um papel. Aí, o que que eu fiz aqui? Vou pegar esse molde, esse meu molde aqui é um tamanho 38, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou riscar ele no meu papel e depois que ele tiver riscado no meu papel, eu consigo aumentar ou diminuir, tá bom? Prontinho, risquei aqui, tá? Ó, o molde no papel. Uma coisinha que eu esqueci de dizer pra vocês, que a gente vai precisar também dessas réguas, tá? A minha tá muito velha, minha esposa até vai fazer outras pra mim. E tem uma super importante que vai precisar pra cá, que é a régua pra fazer a cava, a régua curva que a gente faz essa cava aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês sem ela, mas é bastante importante que vocês utilizem ela quando for modificar o molde, tá? Bom, e aí, o que que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui. Vamos primeiro diminuir o molde, tá? Então, pra gente diminuir o nosso molde, a gente vai começar aqui pela parte do ombro, tá? Sempre de... Por exemplo, eu tô... Esse meu molde aqui é o 38. Do 38 pro 36, vai ser meio centímetro aqui no ombro. Do 36 pro 34, meio centímetro. Do 38 pro 40, meio centímetro. Então, é de meio em meio centímetro que vai ser diminuído aqui. Então, aqui, ó, vai ser diminuído meio centímetro pra dentro, de cima pra baixo e meio centímetro de um lado, do lado pra dentro. Então, de cima pra dentro e do lado pra dentro. Eu vou diminuir meio centímetro aqui, ó. Vai ficar esse ponto aqui, tá? Aí, vou diminuir aqui também. De cima pra baixo, diminuo o meio. E aqui, de dentro pra fora, eu diminuo 0,3, tá? Não vou diminuir muito, não. E aí, venho com a minha régua reta. Passo essa linha aqui, ó. Tá? Depois, eu vou vir com a minha régua curva. Que não é essa. Essa aqui, ó. Essa aqui, você utiliza aqui na lateral. Tá vendo? Você utiliza ela aqui na lateral. Ou na calça. Mas, pra cá, pro decote ir pra cá, é a régua curva. Eu tô sem ela, mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês. E aí, você vai pegar essa régua e vai fazer essa ligação aqui, ó. Botar a régua aqui e vai fazer essa ligação daquele ponto pra esse ponto aqui. Na verdade, a gente vai diminuir aqui, não é pra isso. Vamos diminuir aqui também. Aqui na lateral, então, aqui no ombro, é meio centímetro. De um número pro outro, pode ser do 38 pro 36, do 36 pro 34, a gente vai diminuir meio centímetro. Aqui, sempre vai ser um centímetro, tá? Então, vamos diminuir um centímetro. Ok? Aqui. E aí, essa linha, ela vem até aqui. Tá bom? Então, ele já vai ficando assim. Tô diminuindo um número. E aqui eu vou medir um centímetro também todo ele. Tá? Você vai medindo tudo. E depois vai ligando. Aqui o ideal também é que você use a régua. Ok? Então, liga todos os pontinhos. E utiliza a régua. Aqui, quando a gente diminuir aqui em cima, a gente automaticamente tá diminuindo lá. E aí, embaixo também. Então, eu acho que pra diminuir, não tem necessidade de você mexer lá embaixo. Você vai fazer isso na prova da blusa, tá? Ó, aqui você vai vindo com a régua. Vê onde tá as marcações. Então, vai posicionando a régua. Prontinho. Então, aqui na lateral diminuiu em meio centímetro. E aqui em cima, ou um centímetro, perdão, e aqui em cima meio centímetro. E aí, aqui a gente vai colocar a régua também pra fazer esse decote. Que eu diminuir aqui, ó, 0,3, tá? Se você quiser, pode tá diminuindo em meio. Eu prefiro diminuir 0,3 pra não ficar tão... Então, decotar não é diferença tão grande, ok? E aqui, nessa parte, eu deixo dessa forma mesmo. A gente não mexe, que é a parte da dobra do tecido. E nessa parte aqui de baixo, como eu tô diminuindo, eu não vou mexer. Vou deixar ela nesse tamanho. Na hora da prova, se tiver necessidade, eu diminuo mais ou menos, tá? Então, essa é uma forma basiquinha de diminuir uma blusa, tá? Que dependendo da blusa, tem algumas blusas que têm algumas particularidades. Essa aqui é uma forma básica de diminuir, tá bom? Só um minutinho, tá, filha? Bom, então, agora a gente diminuiu, né, o número. E agora eu vou mostrar pra vocês como aumentar um número também. Que é, basicamente, a mesma forma. Então, pra aumentar, né, a gente vai fazer a mesma coisa. De um número pro outro, aqui em cima. Aqui em cima, né, no ombro. Vou subir meio centímetro. E vou colocar aqui pra fora, meio centímetro. Então, aqui vai ser o ponto, tá? Aqui, vou colocar pra fora, um centímetro. E aqui... Vou colocar 0,3. Você coloca entre 0,3 e meio centímetro aqui também, tá? E aqui, vamos aumentar também meio centímetro pra cima. E aqui, onde vai ficar o ponto. Vou pegar minha régua reta. Vou traçar uma risca aqui, ó. Tá? Aí, aqui, vou ligar esse ponto a esse. Por isso que eu tô dizendo pra vocês. Aqui, pra gente fazer na mão, fica muito difícil. Porque você não sabe, realmente, aonde que vai ser prontinho. Fiz essa linha, essa reta aqui. E aí, quando você coloca a régua aqui, ela mesmo vai se posicionando. Aqui, ela vai dar uma subidinha. Você não precisa marcar essa subida aqui. Na hora que você coloca a régua aqui, ela vai dar uma subidinha pra cá. E se você tiver diminuindo, como esse rosa aqui, ela vai dar uma descidinha pra cá. Tá? E aí, se você diminuir mais um pouquinho, quando você diminuir aqui, ela desce mais um pouquinho. Mas não porque você mediu aqui. Você vai medir aqui. Mas quando você vier passando a risca na régua, ela vai dar essa descidinha, essa subidinha aqui, bem... Bem de levezinho mesmo. É bem pouquinho, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, pra aumentar ou diminuir na lateral, é um centímetro, tá? Do mesmo jeito que a gente fez pra diminuir, vamos marcar um centímetro aqui. Vamos marcar um centímetro aqui em toda a nossa lateral da blusa, tá? Daí, assim, a gente aumenta o número da nossa blusa. E aqui, você vai pegar a régua, do mesmo jeito que eu fiz ali, e vai passar aqui, tá? Pronto, a régua é o seguinte. Você pega, por exemplo, na lateral, ou aqui também, você vai marcando os pontos, aqui, por exemplo, de um centímetro nele todo, e vai colocando a régua em cima dos pontos. E aí, do jeito que você vai colocando em cima dos pontos, ela vai ficando do jeito certinho, tá? E aqui, quando você colocar a régua aqui em cima desse meio, pra dentro ou pra fora, ela vai se posicionar aqui, você vai... Aqui, ela vai dar uma diferençazinha, você vai vendo a hora de colocar a régua, tá? E aí, aqui, do mesmo jeito, tá? Aqui a gente não mexe, já vai tá mexendo aqui, já vai tá aumentando, diminuindo aqui. Quando você colocar a régua, ela vai se posicionar aqui, e vai ter uma diferençazinha entre... Entre essas partezinhas aqui do decote. Tá bom? Nessa partezinha aqui, que é da dobra de tecido, ou poderia ser também de abutuadura, né? Poderia ser pra fazer casa de botão. Não vamos mexer. Aqui embaixo, quando eu diminuí, eu não mexi. De 38 por 36, eu deixei o mesmo tamanho que na... Quando a gente fosse provar, a gente mexeria nele. Aqui, quando você aumentar, se você quiser aumentar aqui mais um ou dois centímetros... Porque tem gente que gosta de blusa mais comprida, a gente que gosta de blusa mais curta. Agora, o ideal é quando você for cortar no tecido, é melhor tá comprido e você diminuir, do que ficar curto, você não vai ter como aumentar. Tá? Então, aqui, se você quiser, você pode tá aumentando um ou dois centímetros. Ok? E pra diminuir, quando você tiver diminuindo, aqui você nem mexe. Porque vai diminuir pra 36, pra 34, deixa aqui nesse tamanho que na prova você tira o tamanho que você quer. Tá? Então, é isso, gente. Essa é uma forma super fácil pra aumentar e diminuir uma blusa. Tá? Espero que vocês tenham entendido, entendido, porque tenham gostado. Ah, lembrando que não tem como você diminuir ou aumentar dois centímetros. Ó, eu tô com 40 aqui, quero diminuir pro 36, aí eu vou botar dois centímetros aqui, não dá. Se tá no 40, quer ir pro 36, você vai, passa primeiro pro 38, depois você vai pro 36, tá? Então, é isso, é só uma forma basiquinha. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão que queira que eu explique aqui de algum... Pra aumentar e diminuir alguma peça, você deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu ainda vou gravar outros, calça, saia, ok? Vou tentar gravar todos pra vocês. De uma forma simples, claro, como eu falei antes, tem blusas. Aqui eu tô mostrando aquelas blusas mais básicas, né? Que é a blusa que tem decote, que tem cava, lateral. Tem blusas que tem muita particularidade, que tem muitos detalhes, que não seria... Claro, seria dessa forma nesses locais. Mas quando tem outra particularidade em outros cantos da blusa, aí a gente já mudaria alguma coisa. Mas, basicamente, é isso aqui que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho de notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.